Se você já viu o tcheco Yiri Pro Rasca em ação, sabe que o bicho é completamente o totó das ideias. É daqueles que defendem com o queixo, atacam sem qualquer tipo de sistema de defesa e é meio que deu no que deu. Outro dia disse por aí que soca árvores cerca de 500 vezes por dia pra calejar as mãos e deixar o trabalho na manopla mais fácil. Mas se Yiri é maluco, também não é daqueles malucos que rasgam dinheiro por aí. Afinal, com o terror shot garantido, ele vai enfrentar na próxima rodada o melhor grappler da categoria até 93kg, o campeão Glover Teixeira. E aí, malucão, vai com o que tem, soca árvore e deixa o destino tomar o seu curso? Nada disso. Yiri contou no programa MMA Hour do Ariel Hawane que vai mandar parte do seu próximo camp no Arizona, Estados Unidos. E o que tem por lá? Academia Fight Ready, administrada pelo campeão olímpico de wrestling estilo livre, Henry Serrudo. Afinal, o craque do Muay Thai quer ser campeão do mundo e se o Glover o botar pra baixo, como o Vadim Nenkov e o Dominic Reis, por exemplo, a chance dele não levantar mais é grande. O Serrudo, aliás, que garantiu semana passada que vai retornar ao MMA em 2022, está virando um baita imã de grandes talentos. Só recentemente, os ex-campeões mundiais, Davidson Figueiredo e o Elie Zeng fizeram campos com ele, o Davidson, inclusive, está lá agora. Os irmãos Pitbull vira e mexe também vão pro Arizona. E, claro, o John Jones, pra muitos o maior que o nosso esporte já viu, passou por lá, gostou da experiência e está até cogitando migrar pro Arizona definitivamente. Nesse caso, a gente vê que não é só o conhecimento técnico, o trato, o carisma do Serrudo que está atraindo a galera, mas também o networking, os contatos, principalmente com a comunidade do wrestling. Serrudo descolou, por exemplo, Jaden Cox, wrestler bicampeão mundial e medalha de bronze na categoria até 86kg nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, pra treinar com o John Jones. Pra quem não ouviu o podcast do Seis Rounds na semana passada, o André insistiu nesse ponto, né, que o principal problema pro John Jones nessa nova realidade era o perfil dos companheiros de treino, caras bem menores. Mas com essa mão de obra que o Serrudo traz do wrestling e a chegada do Yuri pro Rasca, a coisa começa a ficar bem interessante pra ele também. Só fico me perguntando se não rola um pequeno conflito de interesse aí, porque, cara, desculpa, mas já escuto esse papo de John Jones no peso pesado há tempo demais. Não tenho a mínima confiança, zero, que essa história vai se materializar nos próximos meses ou sequer um dia. Já disse aqui no canal antes, o dinheiro que o John Jones pede é incompatível com o modelo de negócios do UFC, considerando o potencial de vendas, né, vendas de pacote pay-per-view, que ele o enganou tem. Ele e o Cyril Gani muito menos ainda. O papo oficial foi que o Dominic Reis e depois o Ian Blachowicz eram desinteressantes. Mas aí eu pergunto a vocês, e se o Israel Adesanya tivesse vencido o polonês e virado campeão no UFC 259? Eu duvido que ele não voltaria, até porque o nigeriano seria a opção mais rentável de longe pro Jones, mais rentável, inclusive, do que o próprio enganou. E se por um acaso aparecer um novo e excitante campeão dos meio pesados, jovem, nocauteador, carismático e capaz de gerar bons números? Pessoal, mais uma vez, o papo do John Jones no peso pesado é de 2013, e sempre, em todos os momentos decisivos, ele optou, ele voltou pro abrigo, né, pro conforto da categoria que combina mais com seu biotipo. Sim, ele tá mais velho, comendo pra caramba, fazendo musculação, botando mais peso, mas pelo biotipo que tem, isso também sai rápido. Se ele entrar numa de enxugar num campo de três meses, vai embora. O ponto é que se o Yuri vence o Glover, e a luta deve ser em março, né, no início de 2022, o Jones ganha um bom argumento pra desfazer de vez esse papo de peso pesado que nunca se materializa, virou a história sem fim. Agora, se por um lado, treinando juntos, eles poderiam criar laços, amizade, o que na teoria dificultaria um confronto direto, por outro, do jeito que o Jones opera, de repente facilita. Vale lembrar que ele era o principal parceiro de treinos do Hachar Evans, e mesmo assim topou a luta com o Maurício Shogun e depois enfrentou o próprio Evans. Se realmente for pouco empático, como aparenta ser, treinar com o Yuri pode até ser um incentivo. Vai que eles treinam luta agarrada, o Jones amassa, entende que tem boa vantagem. De todo modo, não se morre de véspera. Pode ser que, de fato, o Jones siga em frente e finalmente extrair no peso pesado, e pode muito bem ser também que o Yuri entre na porrada contra o Glover. De uma forma ou de outra, ainda assim, ferro afia ferro. Esse intercâmbio tem tudo pra ser fantástico pros dois. Pensem comigo, o Yuri precisa de wrestling, defesa de quedas, um cara de alto nível pra deixar ele pronto pro Glover. E simplesmente não vai encontrar ninguém melhor do que o Jones no MMA pra isso. Já o Jones precisa de um parceiro grande. Se esse cara for um striker habilidoso, do Muay Thai, rápido, capaz de o deixar pronto pro Enganou ou pro Gun, perfeito. É o mesmo caso do Glover fazendo parceria com o Poitain pra se preparar pro Blachowicz e depois pro Yuri, e também o Enganou trazendo o Rico Verhoeven. Nesse vídeo em que falei sobre o Enganou trazendo o Verhoeven, o pessoal entendeu meio errado, como se eu estivesse criticando o intercâmbio. É óbvio que o holandês traz uma tonelada de conhecimento pro predador. O único contraponto que fiz é que quando você traz o melhor do mundo peso por peso em algo, você precisa usar aquela mão de obra, aquele serviço com sabedoria. Porque não é ideal fazer sparring 100% com o Verhoeven, faltando duas semanas pra luta e correndo o risco de ser nocauteado. Mas fora isso, é uma baita adição. Enfim, uma grande pena que essas sessões entre Yuri Prohaska e John Jones dentro da academia não serão televisionadas. Mas a parceria e quem sabe até uma amizade entre esses dois malucos, sim, promete. Ou bons frutos, tecnicamente falando, ou até muito drama no futuro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Yuri Prohaska e John Jones treinando debaixo do mesmo teto, né? Até porque o John Jones já enfrentou o Glover Teixeira e tem toda uma experiência pra passar pro tcheco. Acham que vai funcionar mais pra um, mais pro outro, pros dois? Ou de repente vai dar em zebra, vão pra noitada e vão fazer uma pá de besteira? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Por favor, deixem o joinha aí pro sexto round seguir avançando pelo YouTube. E aos membros do canal, nesse mês não sortearemos 10 camisas do sexto round como no mês passado. Vamos sortear 5, né? Como em todos os meses. Mas vocês terão mais vídeos exclusivos nesse mês de dezembro. Um, inclusive, vocês vão notar algumas mudanças. E eu vou explicar por que primeiro pros membros do canal. Fiquem ligados que esses vídeos vão aparecer aí de um dia pro outro. Beleza? Não percam também o podcast do sexto round dessa semana. Mais cedo, eu e o Carrano falamos sobre o José Aldo Júnior. Será que ele vai ser o primeiro brasileiro, o primeiro homem brasileiro duplo campeão do UFC a deter dois cinturões? O link pra acompanhar essa resenha toda tá aqui do lado. E você também pode acompanhar nos agregadores de podcast, né? Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Beleza? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.